A senhora Rosa acabou de receber o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Joaquim Rafael Branco. Vão agora fazer ambos uma curta declaração e responder às vossas questões. Muito obrigada. Senhoras e senhores, foi um prazer receber aqui na Comissão Europeia o Primeiro-Ministro Joaquim Rafael Branco, que já conheço há muitos anos, o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe e comecei por cita-lo pela evolução positiva que tem conhecido São Tomé e Príncipe, nomeadamente em termos de consolidação política, de estabilidade política, que temos vindo a verificar neste país. 2010 será um ano com desafios importantes para São Tomé e Príncipe, porque começa um ciclo eleitoral, eleições autárquicas, regionais, legislativas. Em 2011 haverá eleições presenciais. Estamos confiantes que São Tomé e Príncipe vai garantir a estabilidade institucional, a governação, porque São Tomé e Príncipe é um país democrático e julgamos que é importante manter e consolidar esta relativamente jovem democracia africana. É por isso que a questão das eleições, a governação, a integração regional constituem aspectos do nosso diálogo. A verdade é que após esta crise económica mundial o país sofreu impactos bastante negativos e o programa e as iniciativas do governo vão no sentido de minorar esses impactos e de apoiar o crescimento económico de um modo sustentável. Foi com muito interesse que ouvi o Primeiro-Ministro Rafael Branco dizer-me as suas ideias quanto ao desenvolvimento estrutural de São Tomé e Príncipe, seja através do Porto de Águas Profundas, seja através de uma resposta à questão energética, seja os planos que têm em termos de desenvolvimento do setor do turismo, seja sobretudo a concepção do Primeiro-Ministro de São Tomé quanto à integração regional e o modo como São Tomé e Príncipe podem beneficiar, de facto, de estar relativamente perto de um mercado, que é um mercado muito importante, que pode, sem dúvida, beneficiar dessa plataforma económica que São Tomé e Príncipe podem vir a ser. É por isso que a integração económica regional é tão importante. Nós estamos a trabalhar com a região, estamos a trabalhar com São Tomé e Príncipe e eu garanti ao Primeiro-Ministro Rafael Branco que vamos preservar esta abordagem no âmbito do Programa Indicativo Nacional do 10º FED, o Fundo Europeu de Desenvolvimento. Portanto, nós temos aí uma ajuda importante prevista, mais 17 milhões de euros no chamado envelope A, quase 2 milhões de euros no chamado envelope B. Portanto, há aqui uma hipótese concreta de cooperação, até também através de programas regionais de alguns fundos, por exemplo, o Fundo para Infraestruturas, com que podemos responder às maiores necessidades da São Tomé e Príncipe. Isso foi uma reunião bastante útil e eu quero aproveitar esta ocasião para encorajar o Primeiro-Ministro Rafael Branco, no sentido que tem vindo a tomar, de olhar de forma estratégica os desafios da São Tomé e Príncipe e eu quero dizer-lhe que da nossa parte, da parte da Comissão Europeia, há com certeza a melhor boa vontade, no sentido de vos ajudar a vencer esta grande batalha pelo desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Muito obrigado por ter vindo. Bom dia, em primeiro lugar, quero dizer publicamente que esta primeira visita à União Europeia foi motivo de grande satisfação pessoal, em primeiro lugar, porque eu tenho seguido a trajetória do Dr. Drão Barroso e vi na sua reeleição um pouco de mérito nosso, que somos seus amigos, países e que sentimos muito satisfeitos com o papel que desempenhou no primeiro mandato e que temos grandes expectativas em relação a esse segundo mandato. Quis-lhe felicitar e desejar-lhe muitos sucessos em nome dos países africanos e eu creio mesmo de todos nós que habitamos esse planeta Terra. A União Europeia é uma peça importante na construção de um novo mundo e o sucesso da União Europeia, de seu presidente, será também o sucesso de todos nós. Em segundo lugar, como é óbvio, tratamos de assuntos da cooperação entre a União Europeia e São Tomé e Príncipe. Primeiro, para sublinhar que essa cooperação é importante, ela incide sobre sectores que são estratégicos no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e, sobretudo, ela permite nos encarar com algum otimismo as perspectivas que nós temos para o desenvolvimento futuro de São Tomé e Príncipe. É sabido que nós somos um país com algum potencial petrolífero, mas a estratégia deste governo e das principais autoridades de São Tomé e Príncipe reside na transformação das ilhas. Tiveram a oportunidade de consultar o mapa, talvez tendo alguns óculos graduados, mas verão que as duas ilhas têm uma posição estratégica em relação a toda a costa ocidental da África e o que nós queríamos é transformar São Tomé e Príncipe numa plataforma de prestação de serviços, de produção e de turismo que sirva a nossa subregião. Para tanto, alguns projetos são fundamentais. A construção de um porto de águas profundas, a modernização do aeroporto internacional de São Tomé e a ampliação do aeroporto do Príncipe, a melhoria das comunicações entre as ilhas e o continente, a modernização das telecomunicações e, sobretudo, a satisfação do problema da procura energética, que é, neste momento, os maiores estrangulamentos que nós temos no desenvolvimento do país. Neste quadro, a segurança alimentar é uma prioridade absoluta do governo e eu tive a oportunidade de agradecer ao Sr. Presidente os apoios que recebemos, sobretudo que vamos receber num futuro próximo para consolidar a nossa estratégia de segurança alimentar. e olhamos, apesar das dificuldades do presente, olhamos com segurança e otimismo para o futuro próximo. Esperamos que as eleições de 2010 consolidem o nosso sistema democrático. Estamos convencidos da maturidade democrática do nosso povo e sabemos que São Tomé e Príncipe estão solidamente alinhados no quadro das nações democráticas e que o apoio dos nossos principais parceiros com a União Europeia é fundamental para consolidarmos essa vivência democrática que experimentamos há quase duas décadas em São Tomé e Príncipe. Muito obrigada, vamos então passar as questões. Alguma questão, por favor? Yes, please. Um question for Mr. Presidente Barroso. Excuse me, it doesn't concern this meeting, but I would like to know if you have heard that Slovak Prime Minister stated yesterday that maybe Slovakia would ask for similar opt-out from Lisbon Treaty as Czech Republic if Prague manage to have the exemption that Mr. Klaus is asked for, is asking for. I wonder if you have any comment on that. About São Tomé e Príncipe, no other question? And afterwards I will try to... About São Tomé e Príncipe, está tudo correto. Eu só quero mais uma vez felicitar o Primeiro-Ministro Rafael Branco e desejar-lhe os maiores sucessos. Regarding the issue, I'm not going to make comments on the public on these matters. You know my position. All member states have now approved the Lisbon Treaty, democratically, either by referendum in Ireland or by Parliament in all the other countries. So I certainly hope that no more artificial obstacles are put against the completion of the process, we need that treaty, the European Union cannot be on hold expecting for, expecting the completion of procedures that should take place as soon as possible, that is the general principle in the European Union regarding the behaviour between member states and also between member states and the institutions, so I don't want to comment on the public any any concrete proposal. Now the issue has been, I received recently, as you know, the Prime Minister of the Czech Republic, I know he's in contact with the Presidency. I have been myself in contact with the Presidency. I hope that this matter is going to be solved as soon as we have the decision of the Constitutional Court in the Czech Republic, assuming of course that that decision will be one of comparability of the Lisbon Treaty with the Czech Constitution. Thank you very much, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Obrigado.